E aí, pessoal, tudo bem? Novidade sobre a terceira temporada de Os Titãs. Se você não assistiu essa série, pode assistir, que ela é boa, ótima produção, ótimos personagens. Mas a série tá demais. E aí, tá chegando aí a terceira temporada, gente, até então tivemos duas temporadas. Tá na hora de ter a terceira e tá na hora também de ter notícias sobre a terceira temporada. E a notícia que chegou hoje são imagens novas do capuz vermelho. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa seu like aqui, vão trocar ideia, deixa seus comentários que eu respondo cada um deles. Então, a notícia que chegou pra gente hoje, na verdade, são as imagens do capuz vermelho. E que visual legal, que visual interessante. Eu achei bonito, antes de tudo, né? Achei bastante detalhado. Eu achei que tem tudo a ver com a série, com a vibe, o tipo de uniforme da série. Não destoou do resto. Então, assim, eu fiquei bastante satisfeito. Eu acho que vai ser um desenvolvimento legal, porque ele já tinha aparecido antes, né? E a briga dele ali com o Asa Noturna foi um dos melhores homens da temporada, então eu curti. E eu acho que agora ele, como capuz vermelho, vai ser uma entrada legal do capuz vermelho pra história. Bem adaptada, aliás, muito adaptada e muito diferente do que a gente já esperava, do que a gente esperava. De como ele conheceu o Batman, né? Das formas, digamos assim, canônicas de como ele entrou no universo DC. E agora ele vai entrar de uma forma bem diferente. Aliás, tá entrando aí de uma forma bem diferente que a gente vai ter o capuz vermelho nessa nova temporada. Você tá ansioso pela terceira temporada de Titãs? Já assistiu a primeira e segunda? O que você achou? Comenta aqui embaixo e vão trocar ideia. Se gostou do vídeo, deixa um like. Não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.